Neste vídeo gravado por um morador, é possível ver as chamas consumindo os dois imóveis. Durante a manhã, foi possível ver o estrago causado pelo fogo. A loja de departamento eletroeletrônicos ficou destruída. A residência ao lado de madeira também. Os imóveis ficam localizados na Avenida Nova República, no bairro Centro, em Serra Pelada. Por aqui, os funcionários da loja estavam separando do caminhão alguns dos produtos que foram salvos pelos moradores e contabilizando os prejuízos. Seu Aderbal ainda estava muito abalado com a situação. A residência ao lado era onde ele morava com a família, que perdeu praticamente tudo. O incêndio teve início durante a madrugada. Percebi que era da loja ao lado porque a fumaça estava vindo de lá. Então, eu acredito que deve ter sido um curto circuito que houve. E imediatamente comecei a acordar as vizinhanças, os vizinhos aqui, para que também começasse a tirar seus bens, né? É isso que aconteceu. Esse local onde estamos funcionava o estoque da loja. De acordo com os moradores, o incêndio teve início aqui na área, onde haviam vários produtos eletroeletrônicos. Ainda não se sabe o que teria provocado fogo. A gente esteve conversando com um proprietário da loja, que ainda está bastante abalado com a situação. Ele não quis gravar entrevista. Ele informou apenas que na última quinta-feira, o estoque havia sido renovado. Os prejuízos por aqui ainda não foram calculados. Os moradores ajudaram a conter as chamas até a chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros. Na hora do incêndio, seu Francisco dormia nos fundos da residência de seu Aderbal. Ele se emociona ao lembrar de como a ajuda dos moradores foi importante para conter o fogo. Os prejuízos foram apenas materiais. Ninguém ficou ferido. O Aderbal me chamou. França, chega que está pegando fogo tudo aqui, está o fogo aí fora. E eu fiquei a casa comprida, dormia lá fora, tem a sala, o quarto de cá. E eu caçando o lugar onde era o fogo. E vinha lá e vinha cá. Quando eu vim, juntei na cozinha, assisti a fumaça, ela estava tomando conta. Chegou muita gente para ajudar. Muito. Isso quatro horas da manhã. Mas juntou gente aí que viviava de gente. Quem podia ajudar, ajudou todo mundo. Arrastava uma coisa, outro arrastava outra. Outro já tirava para lá de perto do fogo. E assim foi a luta, foi essa.